E a Santa Casa de Porto Alegre abriu ao público um centro histórico e cultural. O investimento foi de 13 milhões de reais e até domingo o centro tem uma programação gratuita com o grupo de danças açorianas, o espetáculo O Monstro dos Olhos Verdes e o show do Grupo Quarteto. E para mais informações você acessa o site e conhece agora um pouco dessa história, desse lugar na nossa reportagem. Instalado no conjunto de oito casas da Avenida Independência, construídas no início do século passado, o Centro Histórico Cultural da Santa Casa de Misericórdia é o novo espaço de Porto Alegre dedicado às artes e à memória. É a conclusão e a realização de um sonho desde bastante tempo, haja visto esse grande acervo documental, objetos históricos aqui dentro na área da saúde, que durante todos esses dois séculos vem sendo pesquisados, recuperados. O arquivo histórico com mais de 15 mil quilômetros de documentos está à disposição de pesquisadores e estudantes. Entre os anos de 1838 e 1939, nós temos aqui um exemplo de um bilhete de uma mãe que largou o seu filho na roda e deixou junto um bilhetinho pedindo para as irmãs não deixar se separar dele uma correntinha, que ele vinha junto, carregava junto a correntinha. Então nós temos todos esses registros aqui nos livros da roda, que também é pesquisado a história social, a história da infância, a história do abandono. E um teatro com capacidade de 290 lugares vai receber espetáculos teatrais, shows e outros eventos. O edital de ocupação está aberto à comunidade cultural. O teatro conta com equipamentos de som, luz, projeção e transmissão de dados. Há ainda salas de multiuso para exposições temporárias. O acervo do Museu Joaquim Francisco do Livramento reúne 5 mil objetos. Como estes instrumentos utilizados na clínica médica e cirúrgica dos séculos 19 e 20. Foram investidos 13 milhões de reais no complexo cultural, recursos captados através das leis de incentivo. Nós temos aqui pessoas que vêm de todo o Brasil em busca das informações que a gente tem aqui dentro. Para mestrado, nas áreas de antropologia, área de história. O Festival Internacional de Cinema do Rio Grande do Sul chega a sua nona edição em diferentes espaços aqui da capital, de Guaíbe e também de Caxias do Sul. Além da mostra principal, com a produção contemporânea de destaque, acontecem seis outras mostras especiais até o dia 11. Eu converso agora com o Beto Rodrigues, da Panda Filmes. A Panda Filmes, que é produtora do evento. Tudo bem, Beto? Tudo bem. Chegando a nona edição, que batalha legal. A nona... Não, a décima vez que eu venho aqui, porque a gente teve uma van premiere em dezembro passado, que eu também apresentei a programação. Isso já, de certa forma, mesmo que a versão do Festival Essência seja uma versão pequena, a gente está brincando com uma versão pocket, uma versão de bolso mesmo, com menos filmes do que ele começou, com 60, chegou a quase 100 longas, uma determinada edição. Mesmo assim, ela se esmera na qualidade, aquele cine autoral que realmente não chega a salas convencionais. Falando em cine autoral, então, vamos mostrar e falar alguns destaques da mostra. Perfeito. A primeira delas é que a gente está resgatando um grande cineasta que morreu ano passado, que é o Alain René. Uma mostra de algumas das principais obras do Alain René. Uma mostra também de um cineasta francês, que é um cinema de invenção, cinema de arte, o Chris Marker. Uma mostra do Christian Petzold, que é um dos grandes cineastas da Alemanha contemporânea. O filme que fez abertura, um filme multipremiado em vários festivais internacionais, quarta-feira à noite abertura. O Homem das Multidões, do mesmo diretor que fez cinema Aspirinas e Urubu. E eu não posso deixar de falar no filme de encerramento, que é O Oeste do Fim do Mundo, que é uma coprodução da Panda também, com a Acorde Filmes e uma produtora da Argentina. Filme que ganhou o melhor ator em Gramado e ganhou o melhor filme brasileiro no Festival Cinema Brasileiro de Toronto, ano passado, ao Oeste do Fim do Mundo. E no meio disso tem várias coisas. Um filme espanhol, Não Haverá Paz para os Malvados, que ganhou vários prêmios Goya, que é o prêmio Oscar do Cinema Espanhol, vai estar aqui. O Blanca Nieves também, um filme que já passou por uma sessãozinha, as pessoas vão ter oportunidade de ver um dos grandes filmes do cinema espanhol contemporâneo. Tem também o jogo das decapitações, que a gente vai ver imagens agora do Sérgio Bianchi. E o interessante é que também vocês estão promovendo encontros do público com os realizadores. O Sérgio, inclusive, vai participar de uma sessão comentada. É, a gente faz sessões comentadas, depois de alguns filmes. Cada dia tem uma sessão comentada e tem também as workshops gratuitas. Teve um workshop hoje de manhã com o diretor de fotografia, o Pedro Rocha, e a gente vai ter também de produção, vai ter várias... As pessoas podem procurar no site e, fundamentalmente, é importante saber que todos os filmes são a entrada franca. É a primeira vez que o festival faz a sua edição com bilheteria aberta. Aqui em Porto Alegre, onde é que estão ocorrendo as sessões? Estão ocorrendo na Casa de Cultura Mário Quintana, em duas salas, na Paula Morina e na Norberto Lubisco, na PF Gastal, na Usina do Gasômetro, e no Cine Bancários. E a gente também está com sessões em Caxias e Guaíba, que o festival é estadual. Ele já esteve em oito cidades, esse ano essa versão menor está só em três cidades, mas é uma oportunidade única porque 90% desses filmes não vão entrar em cartaz depois. Quer dizer, vê agora ou... É, ou Cale-se para sempre. Um outro filme que também está em exibição é Periscópio, do Kiko Goifman. O Kiko também vem, né? O Kiko vem, o Kiko vem para fazer uma sessão comentada. Para os que lembram da história dos anos 80, tem um documentário sobre o Lech Valessa, que foi o presidente da solidariedade, um documentário muito buscado. E tem outro documentário, o Brasil está vivendo um boom do cinema documental, que é os dez anos do Cidade de Deus, percorrendo a trajetória. O que aconteceu com esses atores que participaram daquele premiadíssimo filme Cidade de Deus? Acho que é um documentário para os amantes do cinema imperdível. Beto, e como é que você tem sentido o público esse ano, né? Não, mudou muito o perfil do público espectador em todo o cinema brasileiro. A gente está vendo que o cinema blockbuster, o cinema de efeitos, explosões, está tomando conta das salas de uma tal maneira que as pessoas que amam o cinema diferenciado, o cinema de arte, estão assistindo em casa com vídeo on demand. Então a gente precisa trazer essas pessoas para o cinema. É difícil de manter um público nessas mostras constante. Mas eu acredito que esse ano, como ele tem financiamento público, a gente optou por fazer sessões gratuitas, que a gente vai ter sessões cheias nessas salas. Assim espero os que estão, nesse momento, assistindo o programa, que façam o boca a boca, né? Bom, vocês também fazem sessões ao ar livre, né? É, ontem haveria uma em frente ao Tutti Giorni, que já virou um bar simbólico em Porto Alegre, um bar onde os amantes da mobilidade social, do tema da mobilidade social, que é um tema super importante, estão indo muito a esse bar. E a gente faria lá em homenagem a isso, já que a gente fez há dois anos atrás, quando ele era na escadaria, a gente fez uma sessão na escadaria com 300 pessoas. Então a gente teve que cancelar ontem por causa da chuva, mas a gente está reestudando a hipótese de fazer essa sessão, retomar essa sessão em frente ao Tutti Giorni. Legal. Beto, brigadão pela tua participação aqui, né? Lembrando então que o dono do Festival Internacional de Cinema do ARS, ele acontece até o dia 11, você tem aí o site do festival para maiores informações. Mais algum destaque? Eu gostaria de mostrar, a gente ainda está dialogando, né? Com as câmeras antigas aqui, para dizer, opa, o cinema se digitalizou, mas a essência do cinema, que é contar histórias, permanece a mesma desde o tempo dessas câmeras. Legal, brigadão, Beto. E nós terminamos o programa de hoje com o cantor e compositor Cícero, músico do Rio de Janeiro, está em turnê do seu segundo álbum, chamado Sábado, e faz show no Teatro São Pedro amanhã, às 9 horas da noite. E é com ele que nós encerramos. Tchau e até a próxima edição.